Nesse vídeo, uma questão de concurso que envolve porcentagem e área. Pausa, tenta resolver e depois vê como eu fiz. Vamos lá! A figura indica um jardim e a parte cinza terá grama. O valor aproximado dessa área em relação ao todo é... Temos aqui a figura, já volto, e as alternativas 56, 50, 42, 36, 20, todas percentuais. Bom, olhando para a figura aqui, até mesmo da forma como foi desenhado, foi feita uma divisão aqui, eu percebo que há dois trapézios. Percebeu? Eu tenho esse trapézio cinza aqui, a base maior é essa, a base menor é essa e a altura é essa aqui. E tenho esse trapézio branco aqui, a base maior é essa, a menor é essa e a altura é essa aqui. Eu consigo, então, chegar ao resultado dessa questão usando a área de trapézio, a fórmula, né? Mas antes, qual é o valor dessa base maior? Vamos pensar sobre isso. Se esse pedaço aqui é 4 e esse aqui é 7, bom, 4 continuando até aqui dá 7, 7 com 4 dá 11, que é o tamanho dessa base maior aqui, 11 metros. E o tamanho dessa altura é qual? Bom, aqui tudo é 7 metros, esse pedacinho, 3. Então, isso aqui tem que ser o que falta de 3 para dar 7, 4 metros. Pronto. Agora, eu preciso usar a fórmula de área de trapézio, que é a seguinte, ó. A área de um trapézio, ela é igual a base maior, que eu vou chamar de B, mais a base menor, que eu vou chamar de B, vezes a altura, e tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Vamos pensar, então, para começar, nessa área cinza aqui, ó. Que é a área justamente da parte gramada. A área cinza, ela vai ter a base maior do trapézio, 7, mais a base menor, 3, vezes a altura, 4. Percebeu que o trapézio está meio de lado, né? Base maior, base menor e altura. Tudo isso dividido por 2. 7 mais 3 é 10, vezes 4, 40, dividido por 2, dá 20 metros quadrados. Até aí de boa. E a área desse trapézio branco aqui, ó. Eu vou chamar de AB, área branca. Base maior, 11, mais A menor, 7, vezes a altura, que também é 4, igual do outro trapézio, dividido por 2, né? Só coincidência a altura ser igual. Bom, 11 mais 7, 18. Se eu dividir 18 por 2, dá 9. E 9 vezes 4 é 36 metros quadrados. A questão quer saber o valor percentual dessa área cinza em relação ao todo, né? O todo é a soma dessas duas áreas, da cinza e da branca. Eu descubro aí, somando, que é igual a 56 metros quadrados. Bom, eu quero saber a quantos porcento esses 20 metros quadrados, que é a área cinza, equivale de 56 metros quadrados. Posso fazer uma regrinha de 3 ou simplesmente dividir 20 por 56 e, como eu quero um resultado percentual, multiplico por 100. Se você fizer a regra de 3, a sua conta vai ser exatamente essa daí. Falou? Conta, né, filhão? Agora é questão de conta mesmo. Posso simplificar por 2 aqui, 28, né? 56 por 2. E por 2 aqui, que dá 10. Fico eu com 10 vezes 100, que é 1000, dividido por 28. Posso ainda simplificar um pouquinho mais. Dividir por 4, ó. Embaixo e em cima, por exemplo. Em cima dá 250. E embaixo dá 7. Agora é uma conta, que eu sei que não vai dar um valor exato, né? Preciso aproximar esse valor. Então vamos lá. 25 por 7. Bom, 21 por 7 é 3. De 21 para 25, 4. 40 por 7, 35 por 7 é 5. De 35 para 40, 5. E assim vai, mas eu nem preciso continuar, porque eu sei que vai dar 35, alguma coisa por cento. E isso aí aproximado é 36 por cento. Lá na letra B. Pensou diferente ou não entendeu? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. Compartilha esse vídeo como geral. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus. Fica com Deus.